De segunda a sábado, Chico Chico no SBT, um grande sucesso do momento em telenovela para criança e para adulto também, porque não, gracinhas, vão com Deus, vão com Deus, não vou perder um capítulo, vai Flávio, tchau Alex, tchau Que gracinha, né gente, queria que está todo mundo apaixonado, agora sentem-se, 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 já já, Thalia Nenhum fio de cabelo, nenhuma impressão digital, nenhuma pista, descobriu alguma coisa? Descobri, descobri que nessa casa tem um Vaporetto Vaporetto, limpa tudo Ó, daqui a pouquinho eu vou sortear essa Mercedes, e se você ligar, ela pode ser sua, agarra essa chance, pra concorrer é só ligar e responder Você concorda com a proibição do cigarro nas escolas? Se você concorda, 0978-4000, se não, 0978-4001, liga que ainda dá tempo, e todas as ligações concorrem Quem sabe, não é daqui a pouquinho que você leva esse carrão pra casa, é isso? Antes de namorar com você, as pessoas falam, ah, mas ela é meio mandona, ela é meio, né Ó, se as pessoas tivessem dito isso pra você, você não vinha atrás de mim Não, mas de tudo Porque você gosta de ser mandado? Não Descobri um lado, não sei o que eu não tinha Não, não é isso, não, é que é, tem que conviver com isso, né E Tatiaia, móveis feitos para durar Não, ele fala tudo pela metade, eu não sei, eu não sei se sou eu, que sou burrinha, sabe que eu sou louca, tudo bem, mas também não é assim Mas você fala tudo pela metade, você não se explica Como e quando doar sangue A gente só lembra de doar sangue quando tem um parente ou um amigo precisando Mas os hospitais vivem cheios de pessoas dependendo de sangue pra viver E é tão simples doar sangue, basta estar em boas condições de saúde Pesar mais de 50 quilos e ter entre 18 e 60 anos O sangue doado é rapidamente reposto pelo organismo Doe sangue pelo menos duas vezes por ano Procure um banco de sangue Ministério da Saúde, Brasil em Ação Fique ligado, Hebe, volta a dar Atendimento é tudo igual Tem achocolatado? Não tem Por favor O que você quer? Pessão de frutas, por favor Esse é o ticket Mas existe um atendimento que não tem igual O presunto está uma delícia, dona Clara Valeu, Pereira O atendimento Cé Para desejar alguma coisa a mais? Está aqui, dona Clara Uai, que bom, obrigada, hein? O prazer em atender faz a diferença Tudo certinho hoje, dona Clara? Vamos dentro Cé Supermercados Não há nada igual Agora é seguro entrar na água A Universal apresenta Paul Hogan e Elijah Wood Numa aventura emocionante Flipper Já nas locadoras Enfim, junto Os grandes hits da música clássica Reunidos em um só CD Agora as músicas mais bonitas De todos os tempos Serão suas para sempre Clássicos inesquecíveis Não se esqueça É Poligrã De hora em hora O SBT informa o resultado parcial da Telecena de Independência 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44 e 46 E anote agora os números do quarto sorteio do prêmio semanal com as bolas pretas. 53, 55, 59, 69, 79 e 80. Se você tem estes números, ligue agora para 011-232-9051. Amanhã, famílias que estão vivendo uma verdadeira guerra. Ela falou assim, mas aqui não é a casa da vagabundeira, é só a mãe mesmo. Aí eu peguei e parti para cima dela. Ele é uma pessoa que até disse que queria me matar. Eu vou fazer justiça aqui e agora. Depois ele ficou me tratando mal, me xingando. Muito cabeça dura. Porque ele devia me tratar como pai que eu, porque ele também. Amanhã, 9h40 da noite, Márcia.